Canal brega, exclusivo Ela é do perigo, gosta que maltrata De longe vir maldade, olha dessa safada É mudada, ciclone e o cabelo navalhado Tu perde a postura de braba Tu perde a postura de braba Teu olhar me deixa sedenta Seu jeitinho ninguém aguenta Tudo trajado me olhando, te secando a câmera E o olho de cima abaixo com aquela cara de Tato, tato no pescoço, eu vou pegar e se imaginando Cara fechada sem praça, tipo a dí Essa novinha que se muda com o perigo Fala pra mãe que vai dormir na amiga E planta na barra, só fica comigo Tô pegador, 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 pegador Pega mim, essa malandra Ela tá passando mal, tá passando mal, tá passando mal Tá passando mal, minha torre gemendo Meu olhar, tô amando, quicando gostoso, quicando E o olho de cima abaixo com aquela cara Tentando gemendo Meu olhar, tô amando, quicando gostoso, quicando E o lado da lá, tá passando mal, tá passando mal Tentando gemendo Meu olhar, tô amando, quicando gostoso, quicando Tato, tato no pescoço, eu vou pegar e se imaginando Parque no beat, ai seu peixe Só eu no beat, vai Ela é do perigo, gosta que maltrata De longe vir maldade, olha dessa safada É mudada, ciclone e o cabelo navalhado Tu perde a postura de brava, tu esvade Tu perde a postura de brava Teu olhar me deixa sedenta, seu jeitinho ninguém aguenta Tô do trajado, me olhando, te seguindo a câmera E o olho de cima abaixo com aquela cara de pato Tato, tato no pescoço, eu vou pegar isso, imagina Cara fechada sem prazo de bandido, essa novinha que se voca do perigo Fala pra mãe que vai dormir na amiga, e passa na paz, só fica comigo Tô pegador, 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 pega mim essa malandra Ela tá passando mal, tá passando mal, tá passando mal Tá passando mal, sentando, gemendo, meu olhar, tô amando Que cara gostoso, que cara Me olhou de cima abaixo com aquela cara de pato Tato, tato no pescoço, eu vou pegar isso, imagina Tato, tato no pescoço, eu vou pegar isso, imagina Tato, tato no pescoço, eu vou pegar isso, imagina